Música Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste 31º domingo do tempo comum nos apresenta a figura de Zaqueu. Zaqueu tem todas as características de quem está perdido. É rico, ladrão, chefe dos publicanos, colaborador dos opressores, odiados por todos. Mas ele tem uma vantagem, a vantagem de ser pequeno. Por isso será salvo. Ele quer ver Jesus, mas é Jesus que vai à procura dele e lhe diz que ele deve ficar na sua casa. Hoje, um pode ver sem ser visto. Mas esta é a única passagem do Evangelho onde se diz que os olhos de Jesus e os olhos do outro, neste caso de Zaqueu, se encontram. E é deste cruzar de olhares que nasce a salvação. Zaqueu significa o puro. E se for abreviação de Zacarias, significa Deus lembra. Jesus, de fato, é o Deus que salva. Ele se lembra de todo aquilo que é perdido. Ele torna puro todo o mundo, porque ele tem o poder de purificar com o seu amor. Zaqueu, pecador imundo, que Deus não pode não lembrar e purificar, é o nome originário de todos nós. Zaqueu é chefe dos publicanos, um pecador da pior espécie. Zaqueu procurava ver o rosto de Jesus. Também Herode procurava ver Jesus, mas com a finalidade de controlá-lo. Zaqueu, em vez, tem o olho do cego curado e quer ver o Nazareno que passa. O seu desejo não tem nenhuma pretensão. E esta atitude atrai o Senhor que lhe diz, hoje quero ficar na tua casa. Zaqueu não só quer individuar entre os outros quem é Jesus, mas, sobretudo, quer ver a sua identidade. Jesus, quem é de verdade? Zaqueu descobrirá isso através do olhar amoroso que o próprio Jesus lhe dirige. Mas, não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Aquela multidão, que podemos dizer, das preocupações que lhe impedem o conhecimento do Senhor. O desejo de ter, o desejo do poder e do aparecer impediam até então a Zaqueu de ver o Senhor. E ele era baixinho. Reage subindo numa árvore. É verdade que todo homem é pequeno demais para ver a glória de Deus. Porém, só o pequeno, como diz Jesus, entra no reino de Deus. Esta pequenez consiste em reconhecer a nossa insuficiência de criaturas. Mais tarde, também, Paulo, considerando-se o primeiro dos pecadores e o menor entre os santos, um aborto, ele se tornou imagem de Jesus, o menor entre todos. Ezaquiel corre à frente, apressadamente. É a urgência da salvação que se faz presente. Não podendo subir num terraço, pois ninguém teria acolhido em casa um pecador imundo, ele não teve outra escolha a não ser subir uma árvore. Também Jesus sobe a Jerusalém para ser levantado na cruz, a árvore do reino que acolhe a todos, o madeiro da pobreza, da humilhação e da humildade extrema que carrega o pecado do mundo. Adão, cuja vocação é de ser semelhante a Deus, errou a árvore e subiu a árvore do poder. Ezaquiel, curado em sua visão, sobe a árvore que lhe permite ver a fraqueza daquele que passa debaixo dele, porque deve ficar e descansar com todos os pequenos. Desta árvore da vida, Ezaquiel verá o seu Senhor que passa. E assim se cumpre a Escritura. Ver o Senhor que vem a nós e olha para nós com amor e humildade. Esta é a salvação nossa e este é o fim do trabalho de Deus. Ezaquiel, que queria ver sem ser visto, é visto por Jesus. No Evangelho é o único texto onde se fala de um verse de ambas as partes. O recíproco ver e ser visto é a beleza de toda a história de amor feliz. Então Jesus levantou os olhos. Olha para Ezaquiel, não de cima para baixo, é, mas de baixo para cima. O amor de fato é humilde, como o cego levantou os olhos para o seu Senhor, assim, aquele que se fez menor de todos, Jesus levanta os olhos para Ezaquiel. Mesmo se pequeno, está sempre acima dele, como também todos os discípulos. De fato, ele, Jesus, abaixou-se mais do que todos para poder servir a todos. Somente o humilde encontra a Deus, porque também Deus é humilde. O amor faz considerar o outro superior a si mesmo. Então Jesus, Jesus, como sinal de amizade, chama Ezaquiel pelo nome. Jesus, aquele que se fez menor de todos e carregou sobre si a nossa lepra, se lembra bem dele, do pequeno e do imundo Ezaquiel. Jesus chama pelo nome somente quem está convencido da sua miséria e é chamado pelo nome só por quem está convencido da sua misericórdia. Por isso chama pelo nome fariseus, renegados, traidores, e é chamado pelo nome pelos leprosos, pelos cegos, pelos malfeitores. E Jesus disse a Ezaquiel, desce depressa. O pequeno e imundo Ezaquiel deve descer, porque na árvore subirá alguém bem menor e imundo do que todos. Ele que não conheceu o pecado e se fez por nós pecado e maldição. É por isso que ele está subindo agora a Jerusalém. Hoje, hoje. É o tempo da salvação. É o hoje do nascimento e da cruz oferecido a nós todos. É o hoje da salvação. Exatamente aqui e agora para quem a acolhe como Ezaquiel. Também Pedro terá o seu hoje de negação que lhe dará a salvação. No Evangelho de Lucas nós encontramos oito vezes que diz este adverbio hoje. O nosso hoje é, portanto, o hoje do oitavo dia, o hoje eterno de Deus. eu devo ficar em tua casa de Jesus. Nós todos temos uma casa onde hospedar o Senhor. A única necessidade de quem ama é estar com o amado. Ele é solidário. Ele é solidário conosco. Também lá onde nós mesmos não nos aceitamos. Isto é, no nosso pecado, na nossa morte. Ele é, de fato, o Emmanuel, o Deus conosco. Ezaquiel acolheu Jesus com alegria. Acolher, gesto fundamental do amor, é uma palavra que expressa toda a substância do Evangelho. Deus é pura acolhida e procura ser acolhido. O Pai no Filho acolhe a todos. E todos aqueles que acolhem o Filho são com Ele acolhidos no Pai. Ezaquiel acolheu Jesus com alegria. É a alegria da salvação. Reflexo na terra da alegria que explode no céu no coração de Deus que quer que todos os homens sejam salvos. E diz o Evangelho que todos começaram a murmurar, também os discípulos. Todos ficam contra o Salvador que se faz acolher por este pecador. e assim Jesus é odiado por todos por ter-se hospedado na casa de um pecador. Mas Akeu lhe pede esse Senhor a metade dos meus bens darei aos pobres. Dar aos pobres é aquele gesto de misericórdia que nos faz sermos acolhidos na morada eterna. O que foi impossível para o famoso rico que procurou Jesus se torna agora realidade para quem encontra o olhar de Jesus. O dinheiro neste caso se torna meio de comunhão em lugar de ser instrumento de divisão. Se torna meio de justiça e reparação em lugar de ser objeto de roubo. Zaqueu se torna como o administrador sábio. hoje a salvação aconteceu para esta casa. Estas palavras nos lembram o anúncio que os anjos fazem aos pastores lá em Belém. É o sentido de quanto Jesus dirá ao bom ladrão na cruz hoje estarás comigo no paraíso. A escuta da palavra gera o fruto maduro. o Salvador nasce no coração. Até o coração mais duro pode acolher o Senhor e ser regenerado pela palavra que escuta. Basta que seja iluminado para ver a própria miséria e seja humilde para invocar o nome do misericordioso. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Quem dirige os seus olhos a Jesus está salvo pois ele veio salvar o que estava perdido. A salvação para todos é impossível é doada oferecida agora a alguém onde parecia impossível. E diz Aquel não se dirá mais nada no Evangelho voltará a trabalhar como cobrador de imposto ou terá seguido Jesus. Não é importante o que tenha feito. importante é saber que ele encontrou o Senhor e que vive de modo novo a relação consigo mesmo com as coisas e com os outros. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.